Pois é pessoal, o pessoal vem para Santo Homé, fica muito preocupado, qualquer que seja o outro roteiro, só chegar e tomar banho na cachoeira. Existem outros tesouros escondidos, na verdade, outros paraísos. Eu descobri um aqui, um paraíso que não está vindo ninguém para cá, que é esse rio que vai levar até a cachoeira. Vou seguir um pouquinho adiante por ele, fazer do jeito que eu gosto. Olha só o que eu vou fazer, o barato é isso. Eu vou se sentir, entrar em contato com a natureza e molhar a bota mesmo. Essa é a minha aventura, esse é meu playground, essa é a minha vida, meu estilo. Não é fazer aquela coisinha de lá e tomar banhinho, fazer qualquer coisinha, né? Ou coisinhas, mas o legal é isso. Justamente é curtir uma caminhada, curtir e explorar o local. Isso é o mais importante. O barato é isso. É explorar o local. Olha que legal isso aqui, ó. Vou passar aqui agora, né? Mas o legal é isso. Explorar o local. Olha que pedrona muito show ali, né? E aqui quase não vem ninguém. Na verdade, eu não vi nenhuma marca de passagem humana por aqui. Mas já deu pra perceber que eu entrei em outras propriedades. Eu vou dar a volta. Não, fazer diferente. Vamos entrar pela água. Convido vocês a sentirem um pouco do meu mundo. Como que é. Como é que é. Com o Alex se divertindo na trilha. O barato é isso. E aí vim molhando um pouco o pé. Molhando a bota. Curtindo uma aventura diferente. Agora eu tô pro lado de cá do rio. Né? E é bem interessante. No começo eu vim pelo lado de lá. Tô voltando agora. Pelo lado ao contrário. Nessa cachoeira que dá origem aí, ó. Vale das Boboletas. Que é aquele local onde o pessoal estava se banhando. Realmente. Então eu acho muito gostosinho. Ali já tem o pessoal. Mas é bem gostosamente, ó. Caminhada gostosa. Pra mim divertida. Um monte de pedras. É curioso, né? Que tem essas pedras. Não quero ver. Agora é uma primeira passagem. Marca de passagem. Vamos dar a volta pra cá. E... Tem uma árvore aqui que não me pergunte. Mas é muito bonita essa árvore. Frondosa, tal. Gostosa. Como se fosse uma prainha aqui. E aqui eu vou... Pessoal, é as minhas marcas de passagem. Eu tô voltando. Se vocês podem perceber, tá? Estou voltando. Não estou indo, tá? Tô voltando. Mas é uma... Caminhada gostosa de ser feita aí. Na ida e na volta. Só tomar cuidado lá em cima. Porque lá em cima é um pasto, né? A gente sabe onde tem pasto. Aí de repente... Pode ter carrapata aí. Pra você evitar de voltar com uma... Uns parasitas indesejáveis. Que se venha... Na verdade, preparado de bota. Não se faça isso de chinelo. De papete ou tênis. Uma bota e uma calça como eu estou. Que é o ideal. Pra essa aventurazinha aí. Uma coisinha boba, aparentemente. Mas pra quem curte a natureza. Gosta de molhar a bota. Sentir o cheiro do mato. Sentir aí, de repente, né? A meia molhada. Porque não ficou só no amesmice. Esse é um jeito. Descobre esse é o jeito. De uma forma segura. Chamamos isso de aventura segura. Né? Olha lá. Vou pisar pra cá. Aqui afunda um pouco. Mas é... É um jeito legal. Opa! Aqui eu escorreguei. Tá ótimo. É assim que é gostoso. Sentiu o desafio? Sentiu? Né? A dificuldade um pouco. Né? Sair da mesmice. Como eu falei pra vocês. Né? A mesmice é... Como eu falei. É tomar banho de cachoeira. Fazer coisinhas aí embaixo. Que a gente viu aí que... Infelizmente as pessoas dependem de... Fumar umas coisas. Cheirar umas coisas. Beber uns negócios. Não é isso aí. É só tomar banho de cachoeira. E fazer essas coisas. Você pode... Se aventurar. Uma aventura. Uma caminhada. Um leito de rio. Pra ver onde ele vai dar. Até onde é possível. Mas faça sempre... De forma segura. Usando uma bota de caminhada. Uma roupa adequada. Estando... Mínimo de equipamento aí. Se precisar. Eu aqui tô com um rádio. Tem alguém ligado lá embaixo. Obviamente. Daqui a pouco vai me chamar. Mas olha só que gostoso. Aqui já tem mais um totem. Vendo ó. E eu tô aqui ó. Pera água ó. Muito bom gente. Muito bom mesmo. Né? É um trechinho gostoso. De ser caminhado. Lá embaixo já tem gente. Tô quase chegando. Será que é... Vamos ver se a nossa bateria aqui. Que tá quase se esgotando. Se ela permite chegar. Até. Onde o pessoal tá. Não vou apressar o passo. Porque rápido não se anda. E quanto mais rápido eu andar. Maior o risco de incidentes aqui. Se acabar a bateria. Eu já deixo aqui as minhas. Saudações verdejantes. Aqui em São Tomás das Letras. É uma propriedade que está. O Vale das Borboletas. Agora eu tô vindo por baixo. Olha onde alguém montou um totem. Bem interessante as ideias aí. De totem que as pessoas colocam. Né? E aí? Esse daí eu não sei se eu encaro. Porque eu vou ter que baixar muito. Eu tô com uma mochila aqui que não é impermeável. Então eu vou voltar. Ah. Mas eu tirei. Eu faço por aqui. Né? Uma carrota que eu fiz pra descer. Inicialmente pelo rio. Mas é uma trilhinha gostosa. Simples. Bem tranquila. Né? Ser feito. É isso aí gente. Estamos quase chegando no final da nossa. Nossa caminhada. Né? Solo. Lembrando de caminhar. Fazer caminhada solo. Existe o risco de você se acidentar. Sempre é bom fazer em duas, três pessoas. Obviamente. Mas é bom. Caminhada solo é bom. É muito bom. Dá pra você pensar um pouco. Se motivar. Gostar de... Né? Tem que gostar. E tem que ter experiência um pouquinho. Caminhada. Ou seja. No sentido de usar um equipamento. Saber como colocar os pés. Observar as pedras. É isso aí. Estou chegando aqui no... Já onde está a queda da... As borboletas. O pessoal está lá embaixo se preparando. E falei pra vocês. Né? Aqui é o lugar bonito. Mas o melhor de tudo que está lá pra cima. Tem que rodar bem. Pra chegar lá. Rodar bem assim, né? Pra poder aproveitar. Né? Aqui como falei. Aquela mesmice. A mesmice está aqui. E aí seguindo o rio. A gente vai chegar num trecho. Bem legal lá. Pessoal curtindo e tal. Né? Legal. E é isso aí, gente. Vamos encerrando com essa imagem gostosa aqui desse regato aqui. Ele vai cair. E agora sim fica nossas saudações verdejantes em São Tomé. Fui. Voltar pra São Paulo agora, hein? Tchau. Tchau.